E aí pessoal, tudo certo? Lucas Bernardes aqui na área para mais um vídeo e hoje eu vou te explicar como funciona o copywriting. Essa parada que as pessoas falam que é a magia das palavras inexplicáveis, que faz uma pessoa que nem quer tomar café, dá vontade de tomar café, de comprar, faz as pessoas fazer uma lavagem cerebral, será que é assim mesmo? No final desse vídeo você vai saber como usar o copywriting para vender mais no teu negócio ou na tua carreira. Então presta atenção, já se inscreve no canal, deixa o joinha porque eu sou copywriter há mais de 10 anos, já vendi mais de 50 milhões de reais em vendas online, pós-graduação, curso de concurso, produto físico, já vendi de tudo usando o copywriting, então presta atenção que vai valer a pena. Esse vídeo pessoal é o meu segundo vídeo de 30, eu vou fazer 30 vídeos a respeito de copywriting aqui para o nosso YouTube. É o meu desafio, 30 dias de copywriting, o primeiro já foi postado, deve ter um cara de algum lugar aqui desse vídeo e vamos lá. A primeira coisa pessoal é que o copywriting, como está no Google, está errado. Lá fala o que? Lá fala que copywriting é um processo de redação de textos, vamos lá. Bem está escrito, persuasivos para ações de marketing e venda. Gente, copywriting, eu já falei para vocês, não é apenas texto. Copywriting não é definitivamente apenas texto. Eu já contratei muitos copywriters que só usavam estrutura pronta e enchiam o texto de gatilho mental. Mas esses caras não me ajudaram a vender online, por isso eu demiti muitos deles, a maioria deles, porque eles eram apenas redatores. Copy não é apenas escrever. O copywriting, que gera 5 vezes mais venda, usa o que eu chamo de mapa da empatia. É assim que o copywriting realmente funciona. Por isso, isso aqui, cara, nunca esteve no YouTube, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Está nesse desafio porque eu sou copywriter, então eu estou revelando para vocês aqui o meu processo de copy, que não é só textual, para conseguir muito mais venda. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês agora o mapa da empatia. Saca só. Vou trocar minha tela aqui e saca só. Está aqui. Inclusive de uma aula minha de copy, que é já um pouco mais antiga. Esse é o mapa da empatia. O que nós vemos e ouvimos, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente. Deixa eu botar isso aqui na tela. Está aqui. Pensa, sente, ouve, vê, fala e faz. Até fiz um texto sobre isso, que faz parte do meu desafio. E aqui eu coloquei. Nunca postei esta ferramenta. Presta atenção. Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ficar bonitinho para vocês. Esse mapa determina como nós agimos, pensamos, falamos, sentimos e compramos. Entender essa dinâmica no seu nicho é a diferença entre vender milhões ou centavos. É a chave para liderar o seu mercado. Isso aqui é eu já fazendo copy para vocês. Apenas escrever não estimula o mapa completo. Saca só. Aqui tem uma entrada. O que nós vemos e ouvimos determina o que nós pensamos. Então vamos ver aqui. O que tu ouve e o que tu vê determina o que você pensa. É assim que funciona o ser humano. Os nossos pensamentos se tornam sentimentos, se tornam emoções. E aí acontece a saída. Os nossos sentimentos vão se tornar falas e atitudes. Assim, toda decisão é emocional. Então vamos ver de novo. O que você vê e ouve determina o que você pensa. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você fala e o que você faz. As decisões que você toma. É assim que o ser humano se comporta. Por isso que é o mergulho da empatia. Quando tu entende isso daqui inteiramente, você consegue se colocar no lugar da sua audiência e tu vai conseguir fazer copy. Vamos conseguir no meu carrossel que eu fiz com carinho para vocês. Depois vai lá no post e comenta lá no Instagram. Vai lá no Shopify. É simples. Informações entram pelos olhos e ouvidos e depois elas saem em forma de decisões. A pior decisão é ser ignorado. Por isso, o marketing que usa o copywriting sabe premeditar a comunicação para obter decisões planejadas. Ou seja, o copywriter planeja decisões para a sua comunicação. E tudo o que ele faz é premeditado. Ele premedita. É como se fosse a pessoa vai conversar com alguém no bar e eles têm um objetivo premeditado. Então, começa muito antes, muito antes aí de escrever alguma coisa, de falar a primeira palavra. O copy está já na intenção. Qual que é a intenção que você tem num texto, num e-mail, num post de Instagram, onde quer que seja, num podcast. É um jogo simples de plantar e colher, de entrada e saída. Dar os inputs, dar as entradas certas de comunicação nos ouvidos e nos olhos do teu público vai fazer com que ele tome certas decisões ou com que ele não tome decisões. Se plantar a mensagem certa, você vai colher vendas e resultado no teu negócio. Então, tem o meu guia aqui que eu coloquei de como funciona o copywriting. Saca só. Tu vai observar o que o teu nicho fala e faz. Vai escolher assuntos quentes que já estão no sentimento. Ou seja, já está internalizado. Está lá dentro do teu público. Aquilo que já está doendo nele. Ou que ele deseja muito. Por exemplo, se a pessoa trabalha com shake para emagrecimento, mesmo que o teu público não conheça o shake, não tenha considerado o shake como uma solução para ele, tu vai entender o sentimento do teu público. Putz, ele está gordinho há vários dias, há muitos anos. Ele tem ansiedade. Os sentimentos dele. Ele já tentou várias vezes e não conseguiu. Tem uma sensação de derrota, de fracasso. Entender esses sentimentos, cara, antes de escrever a primeira palavra é muito importante. E aí depois de nerer esses sentimentos, tu vai estimular a visão e a audição com as palavras e imagens certas. Principalmente que fazem duas coisas. Que prometem uma transformação. Por exemplo, a perda de peso. E que também podem prometer evitar uma dor conhecida. Cara, é diferente falar perca peso de falar não engorde mais. É diferente de falar ganhe dinheiro de pare de perder dinheiro. São coisas diferentes. Tem público que quer muito mais a vitória. Tem público que quer muito mais evitar a derrota. Tem público que quer ser promovido e ganhar mais. Tem público que quer não ser demitido. Gente, isso aqui é uma diferença muito importante. E eu vou te falar, a dor e o medo mexem muito mais do que o desejo e a ambição. Então, quando tu tocar nesses pontos, tu vai apresentar uma solução racional que faz sentido. O shake lá de... Putz, você tem que ter aí uma dieta. A solução é uma dieta que tem poucas calorias. Essa é a solução. E aí tu vai fazer uma oferta. Um shake que tem dietas controladas. Percebe que a solução é diferente da oferta. A solução está dentro da oferta. Você vai vender aí uma oferta, ou tu vai dar de graça num curso, num lançamento, não interessa. Mas a solução está na sua oferta. Por isso que tu vai apresentar primeiro a solução. E aí a pessoa vai falar, essa aqui é a solução. E o cara pode buscar essa solução sozinho. Sozinho ou sozinha. Mas tu também tem um convite para depois ir chegando no teu objetivo premeditado e intencional. Vai fazer uma oferta em cima dessa solução sempre com escassez. O que faz aqui uma oferta ser boa é a escassez. É conter a solução para o problema e ser escasso. Ser uma coisa que a pessoa tem que decidir agora. Isso é o que eu uso para vender online todos os dias. E é assim que o copywriting funciona. Olha só. Bem antes da primeira palavra. Esse aqui é o texto que eu escrevi agora há pouquinho para vocês. Eu estou olhando para lá. Vocês estão aqui. Mas não tem problema. Ele começa bem antes da primeira palavra. Ser escrito ou falado. E sempre é intencional. Objetivo premeditado. Sempre entende o público. Tem um mapa da empatia. Ele diagnostica o motivo do fracasso. Você está engordando porque está comendo muitas calorias. Ele gera pensamentos, ativa sentimentos, apresenta uma solução e faz uma oferta. Queridos. Todos os dias de julho eu estou publicando um post por dia sobre copy e vendas. Um novo carrossel, um novo vídeo de YouTube e uma mini live sobre o tema. Então aqui é um desafio meu durante o mês de julho. Olhei para o lado errado aqui várias vezes. Mas não tem problema. Como que funciona o copywriting então pessoal? Não é só texto. Cara, é observar o seu público. Entender sentimentos. Tem a ver com ser intencional. E tem a ver também com, além do texto, tu pode usar vídeo. Tu pode usar diversas outras linguagens. Tá bom, queridos? O copy, como ele funciona, não é só escrever texto com gatilho mental. Estrutura pronta com gatilho mental que tem na internet, gatilho de exclusividade, gatilho de promessa, gatilho não sei o que. Porque soltar isso de qualquer forma, sem conhecer o teu público é como, cara, mesmo que tu saiba, gatilho mental é como se fosse tempero de comida. Tem aí todos os temperos do mundo. Se tu não vai considerar quem é que está recebendo esse tempero, essa comida, vai fazer uma comida muito apimentada com uma pessoa que não gosta de pimenta. Então, tu tem que conhecer o teu público. Copywriting não é escrever. Copywriting é gerenciar a atenção das pessoas. Para gerenciar a atenção das pessoas, você tem que conhecê-las. É assim que funciona o copywriting. Tu pode até não saber escrever direito, mas se tu é um bom conhecedor do comportamento das pessoas, com o mapa da empatia, você pode ser um bom copywriter. Tá bom, queridos? É o seguinte, se tu quer aprender mais sobre copywriting, deixa eu te mostrar o lugar perfeito para isto. Saca só. Tem aqui o Netflix do empreendedor, que é o Copyify Club. Lá tem muito mais conteúdo de copywriting e esse desafio, se tu não quer perder nenhum vídeo, nenhuma live, eu estou subindo aqui já, tem até uma promoção aqui, aniversário magnético. Tu vai poder mudar, tu pode entrar com o plano anual e ganhar uma análise de perfil aqui no Copyify Club. Olha aí, show de bola. Mas aqui vai ter o desafio de copywriting, vai estar aqui dentro já já. Então vai ter uma live, esse vídeo vai estar lá também, vai ter o meu post lá, um texto meu. Então vai ter o desafio de copywriting para tu dominar o copywriting durante 30 dias no mês de julho, vai rolar dentro do Copyify Club. Tu pode assinar o plano anual hoje, pode pagar um mês, que é R$ 49,90, pode assinar e cancelar quando quiser, ou você pode aí entrar aqui no copifyclub.com.br e pode assinar o plano anual. O plano anual, tu assina um ano por R$ 499 e tu ganha uma análise de perfil. Isso aqui, essa análise que tu ganha, ela tem um valor de R$ 500,00. Pelo menos, é o que era vendido há pouco tempo. Então é de R$ 1.000 por R$ 500,00, tu assina um ano e tem tudo para crescer seguidores e clientes sem limites. Bota conhecer plano aqui, até o final de julho, tu pode assinar por um ano e ganhar tudo isso. E aqui no Copyify Club, tu pode vir aqui, pesquisar copywriting. Vamos ver aqui o que vai aparecer. Copywriting, que vai aparecer aqui, copywriting para iniciantes, efeito para no copywriting. Cara, tem um monte de copywriting para iniciantes, masterclass copywriting, pilares do copywriting, copywriting para iniciantes de novo, copywriting para legendas, títulos irresistíveis, tem fundamentos de copywriting, tem muita coisa aqui. Tá bom, queridos? Se inscreva no canal para continuar acompanhando aqui os nossos vídeos de copywriting deste mês. Tamo junto, valeu, falou e até mais.